Game Over E esse jogo chama Omega Quintet Então você fala assim, nossa que bonitinho os personagens ali, um jogo infantil É um jogo japonês, que vai ser lançado apenas para o Playstation 4 Por enquanto só no Japão, não tem data ainda para o Ocidente E o seguinte, se trata de um jogo onde mistura um RPG japonês Que mistura desde as partes dos monstros, onde elas tem que acabar com uma doença terrível E também a outra parte é como se fosse um festival japonês, muito fofinho, bonitinho Mas a notícia é, a produtora do jogo revela que a roupa das personagens vai se deteriorando a pouco do tempo E podem inclusive se rasgar durante os combates Cara, resumindo, é praticamente um jogo pornô disfarçado Por que que destrói a roupa? Nenhum outro jogo de roupa vai destruindo Isso bem que no Mortal Kombat, né? No Mortal Kombat tem aquele lance das personagens começarem a lutar E vai rasgando, vai ficando quase totalmente despidas Mas cara, não sei nem o que comentar sobre isso Só tô falando o que que tá acontecendo Mas essa é a principal notícia do jogo As roupas podem ser deterioradas E o resto a gente fala depois Essa camiseta da Herói e muitas outras você encontra no lojaheroi.com.br Por apenas R$ 40,00 e frete grátis a partir de duas peças Transcrição e Legendas por Quintena Coelho